A AÇÃO Chegou o momento da ação. Todos que querem ajudar a que este planeta se torne um lugar solidário, em que o amor seja o sentimento dominante, devem pôr mãos à obra. Quando falo ação, não é nada enorme, imenso, grandiloquente. Não é divulgar nada na mídia nem na internet. Agir é uma coisa que deve acontecer na vida diária da pessoa. Nos pequenos atos de cada dia, é que o mundo mudará. Se cada um fizer sua parte, a somatória será imensa, e a mudança acontecerá lenta e firmemente. O que deve ser feito? Ser cordial com os familiares, ajudar em tudo o que puder, não falar palavrões, para não baixar a vibração do ambiente. Só isso mudaria o planeta radicalmente, forçaria a pessoa a pensar em outros termos, e a linguagem molda a realidade. No trânsito, a mesma coisa. Não fechar outros motoristas. Agir com bom humor quando for fechado. Não costurar no trânsito. Dar passagem quando houver alguma disputa de território. Na empresa ou no emprego, colaborar com todos os demais. Ajudar no que for possível. Cooperar sempre. Trabalhar para que o resultado seja ganha-ganha. Quando o resultado é soma a zero, é porque algo está errado. Um ganha e outro perde. Não levará nada construtivo para este planeta. Este é o primeiro passo de muitos. Começar a mudança dentro de si mesmo. Reflita. Reflita. 119-8272-7652 O que é 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 que é